Eu sou sua, sou eu lombre, sou eu lombre, sou eu lombre, tu sou sua Chica, essa chica, essa chica, eu sou sua Sou eu lombre, sou eu lombre, sou eu lombre, tu sou sua Sou sua, sou sua, sou sua Sou suaX Sou tua chica, essa chica Sou sua, sou seu homem Sou sua, sou sua 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 Tu sou sua Sou sua Sou sua Sou sua Sou sua Tu sou sua Essa chica, essa chica, essa chica Eu sou sua, sou eu l'ombre Sou eu l'ombre, sou eu l'ombre Tu sou sua Chica, essa chica, essa chica Eu sou sua, sou eu l'ombre Sou eu l'ombre, sou eu l'ombre Tu sou sua Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.